O que é? Vamos morrer junto. Que? Nunca faz isso, mano. Mas eu vou fazer. Que não faz isso. Vamos morrer juntinho. Ah! Eu vou morrer. Que? Não, não quero morrer também. Vou morrer. Não, não, não. Os corpos vão sumir. Ah! Mano do céu, mano. Mas rapaz. Mano do céu. Tem uma faca aqui. Que sim. Sim. Ai. Tchum. Mano do céu, quase que eu morri. Sim, mano. Foi por porco e stickman. Sim, mano. Não do céu. Que eu vi que seu nome é inscrito. Vem, toma. Toma uma facada. Stickman, filha da mãe. Que parada. Que parada. Stickman de bosta. O que que acontece? Ai. O que? O que eu tô vendo? Mano, eu tô vendo um carrinho de brinquedo aqui. Pão. Surgiu um controle amarelo. Tá bem, toma. Pra que que eu vou pegar o controle amarelo? Então. Surgiu um controle amarelo. Piii Ando seu carrinho Tô louco de lado O que acontece eu aperto nisso Piii Piii Pei Piii 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 Amém. 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 Tchau. Fui. Fui. Estou sumindo. E agora... Pou. Ai. Ai ai. Pou. Mano. Surgiu uma televisão, mano. 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 Surgiu uma TV, mano. Surgiu. Eu sei que... Surgiu... Uma TV, mano. Eu sei que surgiu. Isso. Agora deixa aqui. Vou ligar. Isso. E fofo. Esse negócio, fofo. Vou ligar aqui. Isso. Isso. Vou ligar. Eu vou ligar aqui. 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 Não lembra não. Não lembra não. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Eu vou ligar aqui. Ah não. Que chato. Vou colocar outro. Mas vai vir daquela mesma forma. Eu cheguei no Dudu. Eu cheguei no Dudu. Piu. Ai ai. Tô bem de boa aqui. Massinha. E uma. É pra bater. Aqui. Também. Ai. Mano. Olha. Olha a dança da mesa. Não. Não. Olha a dança da mesa. Não. O que é que eu vou fazer agora? Eu sei. Vou voltar. Vou ter que voltar. O Dudu bateu. Pam 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 pam. Isso. Voltei. Est Fei. Estou tranquilo. Oh cara... oh cara... Ô cara, ô Miguel, ô Miguel, o que é agora? Vamos ir no Mac. Legal, mano. Legal, mano. Vamos ir lá então. Vamos ir lá. Vem. Mano, eu tô vendo alguma coisa lá na frente. É que tão, meu irmão, se você tá aí. Gente, mas não tem a imagem, tá? Porque é bem difícil de fazer. Sim, abriga a porta. Olá. Olá, vocês de onde é o amigo? Sim? Sim, chefe. Tá bom. Tá bom. Don't know. Don't know. Eu quero um burro aqui. Eu vou pegar lá em cima. Tá bem. Tá bem. Eu quero ver o outro vai tão rápido. Eu quero ver. Ai, mano, é que que a babosa realiza tudo. Ai. Tá bem, mano. Hoje, a bola explodiu e muita coisa. Tá bem. Aconteceu isso. Não é mesmo. Sim. Não, não aconteceu. Fim. Não, não, não. E aí. Não, não. 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 Não.